A questão é se você decide, decida, ei, decida, viver para Deus, decida, amar a palavra, decida, obedecer a palavra, decida, ser fiel, decida, decida, vocês estão na hora e no tempo da decisão o que é que vocês querem para a vida de vocês. É profético para a sua vida, se você colocar em prática o que vocês ouviram, eu disse para vocês quando eu tinha 14 para 15 anos eu ouvi uma mensagem que eu decidi e mudou a minha história, se você colocar em prática o que você ouviu, eu vou dizer o que vai acontecer, é profético, põe aí a primeira, uma geração de homens e mulheres diferenciados e de influência. Quem é que recebe isso aí? Mas você tem que cumprir o que você acabou de ouvir, os conselhos para uma vida vitoriosa. Outra, estou sendo profeta de Deus, ministérios abençoados e profissionais de alto nível, é o que nós vamos ter aqui, eu creio, eu sou profeta de Deus para a sua vida, troca, milionários e bilionários, nós vamos ter. Volta a primeira, por favor, eu vou contar, um, dois, três, quando eu disser já, eu quero que vocês leiam, um, dois, três, já. Uma geração de homens e mulheres diferenciados e de influência. Segundo, vou contar, um, dois, três, já. Um, dois, três, já. E enxergam os abençoados e profissionais de alto nível. Três. Milionários e milionários. Nem todo mundo vai virar milionário, nem todo mundo vai virar milionário, mas você pode ser um profissional de alto nível, que vai viver muito bem. Você pode ser um ministro, um pastor, uma pastora diferenciado. Ah, meu querido, está em você, não está em mim. Está em vocês. A questão é se você decide. Decida. Ei, decida. Viver para Deus, decida. Amar a palavra, decida. Obedecer a palavra, decida. Ser fiel, decida. Decida. Vocês estão na hora e no tempo da decisão o que é que vocês querem para a vida de vocês. Eu termino falando uma coisa para vocês. Na minha época, meus colegas, quando eu decidi que eu queria servir a Deus, que eu saí da galha ofada, de sentar no último banco da igreja e ficar conversando mais do que prestando atenção em culto e não falar de Jesus para ninguém. E quando eu decidi que eu mudei, eu estou falando dentro da igreja, não estou falando fora. Dentro da igreja. Para vocês verem que, meu filho, muda o tempo. O ser humano não muda. O que muda é a tecnologia. Alguns colegas na igreja, virou crente. Dentro da igreja. E aí o irmão, ele está santo, aleluia. Eu fui debochado dentro da igreja. Eu não fui debochado lá fora. Só tem um detalhe. Alguns desses amigos, teve gente que já foi assassinada pela quinta mulher. Foi assassinado. A mulher matou ele dormindo. Meu colega de escola dominical. Um dia desse, chegou um aqui. O cara que disputava comigo concurso da escola dominical na classe de quem falava mais versículo de cor. Era pau a pau, eu e ele. O cara bom pra caramba, inteligente pra caramba. Eu e ele, o couro comia. Ele veio aqui um dia. Quando acabou o culto aqui, nesse púlpito, que eu olhei, eu falei, o traço desse cara, eu sei quem é. Eu sei quem é, quem é esse cara? O traço dele. Eu olhei pra ele e ele falou, tudo bem, Malafaia? Acabado com cara de trapo, de mendigo, sujo. Quando ele cantou o nome dele, ele falou, tá lembrado de mim da escola dominical? Olha eu onde tô e onde aquele cara estava. Foi colega meu com 12, 13, 14, 15, 16 anos na igreja. Outros, outros. Um deles que andava comigo da minha, da relação, da brincadeira. Quando eu resolvi romper e me afastar porque eu sabia que os caras não queriam nada. Tavam na igreja. Um dia desse, entrou na igreja bêbado, mamado e veio na frente, mas continuou afastado. Chegou mamado aqui na igreja, mamado, bêbado. Foi meu colega da escola dominical, de família de crente. Vida toda atrapalhada. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que eu tô falando. O que que você tá decidindo? O que que você tá escolhendo? Aqui ó, se é fiel, você decide servir a Deus, portas milagrosas serão abertas pra você. Vou contar um, dois, três e quero que você repita. Um, dois, três, já. Portas milagrosas serão abertas. Coisa que só Deus pode fazer. Você vai ver Deus fazendo a sua vida. Dois. Essa aqui, ó. Aqui ó. Pra vocês aqui ó. Vamos fazer a diferença em todos os campos da vida humana. E vamos marcar a história da sociedade. É o que eu espero de vocês. Um, dois, três, já. Vamos fazer a diferença em todos os campos da vida humana. E vamos marcar a história da sociedade. E essa última aqui é que eu mando os pastores repetirem em todas. Pode escolher o que quiser. Mas essa tem que entrar. Põe aí. Vamos ter famílias fortes, abençoadas e prósperas. Uma sucessão de gerações de homens e mulheres de Deus. Eu sou profeta, meu filho, aqui. Eu não tô brincando. Eu tô falando aquilo que eu creio. E é evidente que a palavra profética não é pra você dizer eu recebo. Você tem que ter as atitudes pra ela funcionar. Vamos lá. Um, dois, três, já. Vamos ter famílias fortes, abençoadas e prósperas. Uma sucessão de gerações de homens e mulheres de Deus. Vamos ter famílias fortes, abençoadas e prósperas. Um, dois, três, já.